Olha, uma tragédia aconteceu neste final de semana e nós estivemos no local também acompanhando. Um ex-marido mata a mulher com sete facadas. O crime aconteceu na avenida Guilhermina Lamã, lá no Jardim Catuaí, zona norte de Londrina. Foi na noite de sábado, quando um homem, já identificado pela polícia evidentemente, num carro da cor prata, um polo, fugiu após ter esfaqueado por sete vezes a ex-companheira Jéssica Furtado da Silva, 22 anos. A faca, gente, chegou a quebrar nas costas da mulher, um peito também. Atravessou a avenida essa senhora e tentou, inclusive, pedir ajuda numa igreja, mas foi alcançada, foi atingida pelos golpes na rua. Socorristas do SEAT no local, policiais militares, mas o autor não foi localizado e a vítima, quando estava sendo encaminhada ao hospital, com sério risco de morte, não resistiu. A violência foi tão grande que, inclusive, ali, vocês viram a cena, né? Terrível. Agora, quem tiver informações, ou você se apresenta para a polícia que vai ser melhor para você. Vai sair o mandado de prisão com certeza. Crime que aconteceu durante este final de semana.